Música Tá aí rapaziada, tamo aí fazer uma pescaria calambari, hoje tá eu, meu cunhado Alex, irmão dele Matheus, tamo aí ó, varinha telescópica, isquinha mortandela, tamo aí no Cordinho aqui no Ribeirão Bonito em Arealba, vou ver se nós pegamos lambarizão, sardinhão aí pra mostrar pra vocês rapaziada, acompanha nós aí que vai tá bacana, hein. Música 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 E é isso aí rapaziada, não é descer por dentro da água aqui ó, olha o gato Música 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 Música